E aí galera, boa tarde, Rodrigo Vaz falando, bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec. Vamos hoje aqui abrir essa caixa, recebendo aqui mais um aparelho de um parceiraço meu, não tive como dizer não pra ele. É uma troca de uma ROM que ele me pediu, tá aqui, chegou via Sedex. Vamos ver aqui como é que veio o aparelho. E vamos também abrir no talento pra reaproveitar a caixa, né. Sempre bom, né, economizar mais um pouquinho. E assim galera, só pra frisar pra vocês, não tô recebendo aparelho pra manutenção, tá. Abrir essa exceção aqui que o cara é parceiraço, que tava com essa dificuldade lá, pra realizar a troca da Shopping Home, ok. Ó, vamos tirar aqui. A embalagem ainda original do produto, hein. Caramba. Bom galera, hoje encerramos aqui, enquanto eu abro aqui, né, vamos falar dos assuntos. Encerrei hoje a rifa do Xiaomi Mi Mix e vou... Já tô marcando aí pra amanhã, sexta-feira, dia 21, às 9 horas da noite, vou realizar uma live pra fazer o sorteio dele, tá. Todas as cotas já vendidas e pagas, quitadas. Bem protegida aí, ó. Núbia. Modelo N1. Smartphone com tela de 5,5 polegadas. Essa versão aqui, eu não sei. Uma tela Full HD. Essa versão aqui, ó. 3 de RAM com 64 de memória interna. Vamos abrir aqui. Os aparelhos da Núbia são muito bonitos, né, cara. Não tenho o que falar da Núbia. Muito bonitos mesmo. Deixa eu pegar aqui o aparelho. Aí, ó. Traseira do Aradona. Muito bonito o aparelho, hein, cara. Deixa eu ligar ele aqui. E vamos ver a ROM que veio instalada nele. Aqui temos o aparelho. Aqui temos o, provavelmente, a chavinha do manual. Isso. Aqui é o manual e chavinha. Muito bonito a tela, hein, desse aparelho. Manual e chavinha. Aqui temos o carregador. USB tipo C, tá. E a fonte aqui do outro lado. Deixa eu pegar a fonte aqui. Tá aqui a fonte. Deixa eu ver se dá pra melhorar o... Ah, pronto. Ficou bom. Ok? Completinho, tudo certinho. Aparelho ligando aqui. Vamos abrir aqui pra ver. Ela já tá em português BR, ó. Cadê? Versão da Android 5.1. É a Nubia. É a versão... 4.0. É, eu vou ter que dar uma olhada nessa ROM aqui. Android 5. Lollipop. Vou dar uma olhada aqui, porque... Quando eu solicitei a ele, eu falei, cara, dá uma verificada aí. Eu pedi pra ele acessar... Essa... A linguagem, né? O idioma. Cadê? Não é aqui, cadê? Idioma. Tá vendo? Já tá em português Brasil. Mas eu falei pra ele, um macetezinho que eu até peguei com o Vander. Pra ver se a ROM do Nubia é uma ROM global. Ou é uma ROM... É uma Shopping ROM. É você abrir os idiomas e ver. Se ele tiver só português Portugal, é uma ROM global. Se tiver o português Brasil... Aí já é de se desconfiar. Mas eu vou dar uma olhada aqui direitinho. Ver se tem algum bug, se tá rodando tudo certinho. A princípio tá... Tá bem estável. Tá bem... Bem suave a ROM. Mas vamos fazer uns testes aqui. E vamos trocar essa ROM pro parceiro aí. Tá bom? Obrigado Mauro. Obrigado a todos aí. Acompanhe ao vivo amanhã às 9 horas da noite, dia 21 de julho. O sorteio do Mimix Ultimate. Fiquem com Deus. Obrigado. Um abraço e até a próxima. Valeu. Um abraço e até a próxima.